E aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um canal, para quem não me conhece, sou Marcelo Moreira, e trazendo mais um feed para vocês, como sempre, a gente vai para o outro, bike, beleza? Vamos trazendo aí, só estou com o freio da frente, como que caiu um óleo, só estou com o freio, meia fita aqui, caiu óleo no freio, caiu óleo no ar, e vocês sabem, quando caiu óleo no ar, você pode colocar o pé no chão, que não freia não. Vamos trazendo aí, estou fazendo assim para não mostrar as casas, beleza? É, estou fazendo um rolêzinho aí de costume, para quem não conhece, estou aqui no Fianórdia, Fianórdia tem umas pá de casa, vamos deixar assim por enquanto, já está chegando aqui aqui no, as pracinhas, pá, aí ó, vamos trazendo aí, olha os locos, é, receitão, Vamos, 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 para a primeira vez, para a primeira vez, é, gente, que parquê não sabe como, como Pela Póa Fista e o Parque Pia Norte, para quem não conhece é um parque do lado do meu do meu mar, vamos ver o que está aqui? E aí a gente vai lá, vamos ver o que é isso aqui... . . Eu acho que tá com isso Catraca ruim É gente Pô, graças a Deus Quantos aqui pra ter as quatro mil As quatro mil horas As trezentas horas É Tá difícil né Mas consegui Chequei Chequei Parti Eu achava que eu nunca ia checar As Trecentas horas Mas eu chequei É Chequei bonito Me segue lá no Facebook Extra E vou abaixar a câmera Porque tem enchente Tá bom? Tem enchente no meio da rua É É É gente Tá me seguindo lá nas redes sociais Que eles podem estar passando por mim Beleza Beleza E aí E aí É A segunda é cá Tão tanto de bike Proibido Proibido mostrar aí né Cada cheira num processo aí Então eu impito muito de mostrar as pessoas Mas quando tu passa Aí não tem nem como Entendeu? Aí Aí não tem como Entendeu? Aí não tem como Entendeu? Aí não tem como Pra fortalecer aí É gente Se vocês quiserem que eu faça o Spirit Pots novamente faz Entendeu? Entendeu? Então Vamos sair Ameada Segue a gente no Facebook Extra Cam A gente tem que aprender A gente tem que aprender como que coloca Que é isso Portãozinho do Extra Cam aí Eu não sei Mas quem Super aí que vai fazer um aí pra nós Beleza? Manda aí Tracinha Então um rolecinha aí de costume né Como sempre É gente Vai assistindo Ficha aí Gente eu tava com Mil e quinhentos Amigos Eu tava seguindo E seguindo eles também E o YouTube não me engancou? Aí eu fui se inscrever Aparece assim Muitos inscritos Tente outra hora Tente outra hora É então Acaba virando Uma coisa que não tem capimento Entendeu? Mas Quem somos só gente Pra ter prazer com o YouTube né Quem somos só gente Então Vocês gostam Que eu toquei Tipo de som que eu toquei Deixa no comentário Entendeu? Deixa no comentário Vai se inscrevendo Pode deixar aí Tipo de fit Que você disse que quer que eu faço É Vai deixando tipo de fit Que você disse que quer que eu faço Beleza? É É É Sete minutos Aí ó Sete minutos É É Sete minutos Então gente É um negócio que eu tenho que falar pra vocês Vai se inscrevendo Motifando a gente Pra fazer mais fit Beleza? Tá Pensa eu fico um dia Dois dias sem aposentar fit Mas eu sei como que é Meu canal é fraco Tá começando ainda Entendeu? Então Se inscreve aí Pra me motivar Ou a vez que estou fazendo Um vídeo Já vou fazer outro na sequência Entendeu? Então aqui na onde que eu to Muito mais fácil Pra gravar Porque não tem Não tem Muita gente ó Entendeu? Muito mais fácil Já tô com oito minutos Muito mais fácil Então é um negócio que eu falo pra vocês Se inscreve Deixa seus comentários aí Entendeu? Deixa seu comentário Seu like aí Que você vai tá fortalecendo sim Principalmente os comentários Principalmente os comentários Entendeu? Principalmente os comentários Ah, Marcelo Você não tá filmando o cocô pro não Eu só filmo com a brocó Quando é tarde E como que a Meu carregador de pila Tá com a Carol Carregador de pila Carregador de bateria Tá com a Carol Então Eu deixei com ela Mas deixa seu comentário aí Deixa seu comentário aí Deixa seu comentário aí Que vocês vai tá chutando crão É É Crancão Meu sangue é morar em uma mansão E ter um quartinho só pra minha filha É É É Uma mansão Que tem a piscina É É É É Então Vocês estão vendo aí Esse vídeo vai tá saindo hoje Daqui a pouco Lá pra umas oito, oito e pouco Já tá na No Youtube aí Pra poder assistir Quem quiser assistir Beleza Daqui a pouco já vou encerrar Que ela tá Tá tendo umas piscadas aqui Não sei o que que é Então Né Já tô com duas aqui no pente Só gravar É É Vai deixando muito comentário Se inscrevendo Segue a gente no Facebook Estragando Vou tá colocando na descrição Que o Youtube Que o Youtube não tá É Não tá Deixando mais a aflição Antiga Antiga Então a gente acaba se perdendo um pouco Normal Então E E Aí a gente acaba se perdendo um pouco Quem sabe mexer ainda Na Perdição nova Então É um negócio que a gente sai perdendo Entendeu? É um negócio que a gente sai perdendo um pouco É É Então Nós vai Deixando o seu like Clica no botão Clica no botão aqui ó Clica no botão aqui ó É Clica E Deixe seu comentário E Vamos encerrar essa Já tô com 12 e 13 minutos Tá bom né? Então Entendeu? Vá lá Se inscreve Deixe seu comentário E Fique por dentro do nosso vídeo Do nosso conteúdo Beleza? Então Vamos tá encerrando essa Fui! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal